Aqui no IED, a gente sempre procura trazer o mercado o mais próximo possível dos alunos, de todos os cursos de graduação ou de pós e cursos de extensão. E receber profissionais que estão atuando na área, receber eventos e trazer uma dinâmica diferente para o curso, faz com que esses alunos entrem em contato com o mercado, entrem em contato com esses profissionais e tenham uma outra forma de aprendizado, que não é só o aprendizado dentro da sala de aula. O mundo virou uma grande colaboração, pelo menos é nisso que a gente acredita. Esse movimento do Trama Afetiva está aqui para provar que é possível. O grande desafio do Trama Afetiva é discutir o upcycling como uma ferramenta de transformação socioambiental, colocando as pessoas no centro do processo. Quando a gente tem um projeto que une tantas visões, tantas pessoas e se comunica com o mundo, é muito rico e une um potencial transformador muito grande. Receber um evento como Trama Afetiva, que fala sobre moda, fala sobre sustentabilidade, especialmente fala sobre futuro, consumo no futuro, comportamento de mercado, é trazer o que há de mais inovador em discussões, o que há de reflexões da moda para dentro do cenário dos nossos alunos. E isso é muito importante. E ter o pátio lotado dentro de um evento como esse mostra que os alunos também estão se conectando com essas ações do IED, que estão se conectando com os profissionais que vêm aqui trazer um pouco mais de conhecimento, de reflexões e nem sempre vêm trazer uma resposta pronta, vem trazer mais um engajamento deles em participar dessas discussões, participar dessa construção de um futuro em conjunto. Nós temos um aluno que está participando do evento, do projeto como um todo, e a gente tem muito orgulho de mostrar o trabalho dele. O trabalho que ele enviou para o Trama Afetiva foi um trabalho que saiu de dentro de uma disciplina, de sala de aula. Isso acaba servindo de exemplo para outros alunos e mostra que os projetos internos podem servir em concursos ou em eventos onde eles possam se projetar no mercado de trabalho.